Música Preso no trânsito de astros imóveis Faço as contas na ponta do lápis E nada faz sentido Nada faz sentido Adrenalina é uma menina dormindo Dançando em silêncio, imaginando um reggae Cansei de alimentar os motores Agora quero freios e airbag Pois nada faz sentido Nada faz sentido Se Capricórnio fosse câncer